Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso do Cálculo na Física. Essa aula é a aula de número 5 e nós vamos abordar aqui, fazer um pequeno resumo do que já foi feito nas quatro aulas anteriores. Então nós já falamos sobre os limites laterais, continuidade e descontinuidade, função mal comportada, função polinomial, falamos sobre derivadas e aplicações com exemplos na física. Então essa aula de hoje é a aula de número 5 e nela nós vamos falar sobre funções exponenciales de algoritmo e exemplos na física. Bem, eu gostaria antes de nós iniciarmos a discussão dessa aula de hoje, que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber esse conteúdo e outros que tenham em mente futuramente. alertando também a todos que você pode baixar esse material, está em PDF, no link da descrição desse vídeo e aí assistir e acompanhar as aulas juntamente com o material em mãos para você ter um melhor desempenho. Então vamos lá pessoal, na sessão 1, as aplicações na física, então os tipos de funções exponenciales e logarítmicas descritas na física são. Então o primeiro exemplo aqui é o chamado tempo, o tempo de decaimento, o tempo medido aqui em segundos, então o tempo, a meia-vida, quando você fala em datação geológica ou datação radioativa, então você pode determinar esse tempo através do tempo de meia-vida da amostra, log na base 2, o número da amostra inicialmente até o número final que você quer determinar. Então você pode aqui, exemplos de aplicação aqui na física, você pode ter a datação do potássio 40 e do carbono, do carbono 14, perfeito? Então esse tempo é medido em segundos aqui, então isso aqui é uma aplicação na física onde aparece a função do tipo log, log na base 2. Um outro exemplo interessante na física também é quando você tem um objeto em queda livre, caindo verticalmente em direção ao solo, onde você considera que além da força peso, atua nesse sistema, nesse corpo, uma força de arrasto ou força de resistência proporcional à velocidade, que é B, B é o coeficiente de arrasto, vezes V, vezes a velocidade. Então quando você mostra, determina a equação diferencial e resolve, você encontra que essa velocidade em função do tempo, ela depende de uma exponencial, de m a massa do corpo, G a gravidade local, B é o coeficiente de arrasto, então essa velocidade é medida em metro por segundo, então a aplicação também da função exponencial na física. Um outro exemplo de aplicação da exponencial é na lei de resfriamento de Newton, onde a temperatura de um determinado corpo em função do tempo é dada por essa expressão, onde aparece a exponencial aqui, o Tm, o tempo, a temperatura do meio, do ambiente, temperatura inicialmente da medida, e aí esse delta tem uma variação de tempo sobre o Tau, o tempo de decaimento, essa temperatura medida em Kelvin no SI. Então se você quer determinar, por exemplo, a hora da morte, por exemplo, de um determinado defunto, você pode usar essa lei aqui, então uma lei que até certa aproximação é muito bem utilizada, perfeito? Aqui uma outra aplicação, se você tem aqui as oscilações, no campo das oscilações amortecidas, existe uma oscilação amortecida específica chamada de crítica, e aí a amplitude do amortecimento é dada por uma exponencial, essa amplitude é medida em metros no SI, então posição inicial, as condições inicial, posição inicial, velocidade inicial da oscilação, gama é o coeficiente de amortecimento, e aí essa expressão aqui você tem a exponencial também, como aplicação na física, então aqui você tem aqui em física basicamente 2, oscilações amortecidas, aqui também em física 2 na parte de temperatura, aqui mecânica, e aqui você tem também mecânica, perfeito? Continuando aqui, também na mecânica você tem aqui a relação de velocidade por massa de um foguete quando é lançado, então isso aqui no contexto da mecânica, essa velocidade final inicial sobre a velocidade relativa em relação, de escape em relação a um dado referencial, essa razão aqui vai dar um, é adimensional, e aí log natural da massa final sobre a massa inicial sobre a massa final, então você pode ter uma relação de velocidade em termos da massa como um log, ou você pode ter relação de razão entre massas em função de uma exponencial de velocidade relativa aqui das velocidades do foguete, então você pode ter uma quanto a outra, lembra que a função exponencial inversa do log e vice-versa, então aqui você tem aqui uma aplicação aqui na dinâmica de foguete, envolvendo a função log e exponencial, log neperiano. Aqui uma outra relação importante, quando você vai determinar, por exemplo, o potencial, a energia potencial de um fio infinito gravitacionalmente, qual é a energia, a variação de energia potencial desse sistema, então você pode mostrar que é duas vezes a constante gravitacional, lambda é a densidade linear do fio gravitacionalmente, a massa onde você quer determinar essa interação, da massa do corpo que está sofrendo a ação desse campo, log natural de R sobre R zero, lembra que isso aqui é um fio infinito, então isso aqui é medida em joule, tem que ter muito cuidado aqui, de novo o log aparece, uma outra aplicação importante na física, é quando você calcula a capacitância de um capacitor cilíndrico, e aí você tem 2 pi vezes Y zero, Y zero é a permissividade elétrica no vácuo, L é o comprimento desse capacitor, já que é um cilindro, log natural de B sobre A, B é o raio externo, A é o raio interno desse capacitor, esse capacitor é medida em Farad, Farad é basicamente Coulomb por Volt, a razão Coulomb por Volt você tem o Farad, e tem tantas outras aplicações, por exemplo na intensidade sonora, chamado decibel, quando você quer estudar as ondas sonoras, lá nesse domínio você tem lá uma relação de log, log na base 10 se eu não me engano, também quando você estuda as distribuições de entropia, lá na termodinâmica ou na física estatística, também vai aparecer lá que a entropia é um log natural, dos estados acessíveis basicamente lá, então você também tem um log aparecendo nesse contexto, então tem muitas outras aplicações, aqui só foi um breve resumo, e dá um, digamos assim, um encorajamento maior para vocês estudarem esse assunto, e essas funções que elas são importantes sim na física, então primeiramente vamos ver as funções e os gráficos, da função exponencial logarítmica, então você tem aqui o gráfico azul, o gráfico azul da função exponencial de x, a base da exponencial é esse e, esse é um número irracional que vale aproximadamente 2,7, aqui você tem uma função do tipo crescente, azul, porque quando você vai aumentando x, você aumenta x aqui, quando você escolhe o valor de x na função azul, tem esse valor na função y, eu aumento x, aumenta y, se eu diminuir x, diminui y, então isso aqui é um comportamento de uma função do tipo crescente, a função decrescente seria uma exponencial com sinal de menos aqui, e ao invés dela ser esse gráfico azul, ela seria exatamente igual, só que esse gráfico viria daqui, e tenderia a zero aqui, então aqui ela tende a zero para menos infinito, e a decrescente tenderia a zero para mais infinito, seria a mesma função só que vindo daqui, e ela passaria aqui exatamente no 1, nesse ponto aqui é 1, e tenderia a zero no infinito, aqui no mais infinito para x, então essa aqui é a função exponencial, a função logarítmica de x, ela tende a infinito quando x tende a zero, a menos infinito quando x tende a zero, aqui ela vale nula, para x igual a 1 ela vale zero, e aqui ela vai para mais infinito, exatamente como aqui, e aí se você passar uma reta imaginária, uma função afim, passando exatamente na origem com um ângulo de 45 graus, uma reta do tipo y igual a x, você percebe que a função logarítmica aqui, ela é o espelho, é uma reflexão, se você colocar um espelho aqui nessa posição dessa reta tracejada, ela é o reflexo, de um espelho colocado nessa posição da função exponencial, e vice-versa, ou seja, a função log é a inversa da exponencial, e a exponencial é a inversa do logarítmico, então as funções tem o mesmo comportamento, a função crescente aqui, e aqui também é uma função logarítmica do tipo crescente, é bem legal aqui, então a função log neperiano, aqui a base desse logarítmico é o e, o e vale 2,7 aproximadamente, o número irracional, é o número de Euler, perfeito? Mas existe outras potências em outro tipo de base, existe outros logs em outra base também, então um exemplo aqui embaixo, você tem aqui uma função do tipo 2x, a base aqui não é mais o neperiano E, que é o valor de 2,7, aqui é uma base do tipo 2, aqui é uma função crescente, ela corta aqui o ponto para o ordenado 0,1, 0 para x e 1 para y, e aqui quando você aumenta x, o valor da função aumenta, se você diminui x, o valor da função diminui, então é esse gráfico da função aqui, dessa exponencial de base 2, ela é uma função crescente, então se você tiver uma base que é maior que 1, aqui a base da potência, dessa exponencial, a função é crescente, para ela ser decrescente, você tem que colocar uma base entre 0 e 1, tipo 1,5, 1,4 elevado a x, aí a função vai ter o comportamento, ela vai sair daqui, passar nesse ponto e tender a 0, no mais infinito aqui, então se você tem uma exponencial de base 2 desse jeito, qual seria a inversa dela, no campo do logaritmo, então vai ser um log de base 2 elevado a x, então essa é a inversa, f a menos 1 de f, então, de novo, aqui o plot da função logaritmo na base 2, passando aqui no ponto 1,0, e aí se você coloca um espelho, exatamente nessa reta imaginária tracejada aqui, uma função do tipo afim, ângulo de 45 graus aqui, em cima e embaixo, que você vai ter aqui a curva, ciano, ela é o reflexo da função aqui, da curva magenta, então uma é o reflexo da outra, uma é a inversa da outra, então é bem interessante aqui, o contexto de funções crescente e decrescente, tanto da exponencial quanto o log, é interessante notar, porque a gente está falando das duas funções, porque uma você transforma na outra, uma é a inversa da outra, então isso é bem legal, dá para perceber isso bem aqui, nessa expressão aqui do logaritmo, se você exponenciar o lado direito e esquerdo, exponencial do log é o próprio argumento, então você vai escrever, em vez de você escrever a velocidade relativa, em termos da massa relativa do foguete, você pode escrever a massa relativa do foguete, em termos da velocidade relativa, então uma você pode escrever na outra, bastando escrever o log como uma exponencial, de um lado direito e o lado esquerdo, então isso é bem legal, uma se relacionar com a outra, então como é que você calcula as derivadas dessas funções? Então abaixo a gente vai mostrar um pequeno exemplo rápido, de você usar a definição da derivada, a derivada lembra que ela é uma, a interpretação geométrica dela, ela é a reta tangente naquele ponto considerado, então ela é uma taxa de variação da função em relação ao seu domínio, naquela região, onde essa variação desse incremento do tipo delta x, ele tende a zero no limite, então você está aplicando aqui a definição de acordo com 4, então a nossa função vai ser exponencial, nesse caso aqui primeiramente, então a derivada da função em relação a x, de acordo com a definição, o limite quando delta x tende a zero, da variação da função em cima, dividido pelo incremento embaixo, quando esse incremento tender a zero, e aí você vai pegar, onde tem a função, onde tem x, você vai pegar a função e colocar x mais delta x, então você vai substituir aqui no expoente, exponencial de x mais delta x, menos o valor da função, que é a exponencial, dividido por delta x quando delta x tende a zero, você pode fatorar a exponencial de x, quando você fatora a exponencial de x, não nada tem a ver com o incremento, então ele pode sair de dentro do limite, e aí você vai ficar com, depois que você fatora a exponencial de x, fica a exponencial de delta x, menos 1, dividido por delta x, e aí você vai fazer uma mudança de variável, então você chama de u, u vai ser esse numerador, e aí você vai precisar do denominador do delta x, então para isso você basta, isolar o delta x, então passa o 1 que está negativo para o outro lado, vai ficar u mais u, igual a exponencial de delta x, aí você aplica o log em toda essa expressão 6, então vai ficar log de u mais 1, log da exponencial, dá o próprio expoente, ou seja, o delta x, então perceba que você usa a exponencial e o log constantemente para você, para você escrever uma determinada resultado em função do outro, e vice-versa, então aqui se você quer escrever u em termos de delta x, você usa uma exponencial, aqui no resultado 7, se você quer escrever o delta x como uma função de u, você vai ter que usar a função log, então perceba que as funções são inversas, uma inversa da outra, nessa manipulação de 6 para 7, então quando você faz isso, você vai pegar esse delta x, substituir aqui no denominador, e no numerador você vai substituir a proposta de mudança de variável 6, quando você faz isso, você vai ter u sobre log natural de u mais 1, e a exponencial já está aqui fora, aqui quando delta x tender a 0, quando delta x tender a 0, a exponencial de 0 é 1, 1 menos 1 dá 0, então u vai tender a 0, então quando delta x tender a 0, u tende a 0, está aqui, então eu reescrevi esse termo, e aí passa, divisão de fração, posso colocar esse u dividindo esse resultado aqui embaixo, quando eu colocar dividindo esse resultado embaixo, lembra que existe uma propriedade do log, que quando você tem um número multiplicado pelo log, você pode pegar esse número, e tirar ele da frente, multiplicando o log, e colocar no expoente do log, então é isso que eu vou fazer aqui, então quando eu passo esse termo de u para baixo, fica 1 sobre u, como ele está multiplicando o log, eu vou colocar 1 sobre u no expoente, então fica exponencial de x, limite quando u tende a 0, de 1 sobre esse resultado, e aí você pode aplicar o limite, exatamente em u a 0, então você pode aplicar o limite dentro desse log aqui, de u mais 1, u mais u, u sobre u, então esse aqui é um limite fundamental, que nós já vimos, é mostrado lá em cálculo, no Guidorize, por exemplo, então o limite quando u tende a 0, de u mais u, elevado a 1 sobre u, isso dá o número neperiano, o número de óleo e, aí vai ficar exponencial de x, 1 sobre log de e, log de e, vai dar o valor do expoente, que quando não aparece é 1, então vai dar 1 aqui, então a derivada da função, no caso, que é a nossa exponencial 3 aqui, em relação a x, vai dar, de acordo com a expressão 9, vai dar a exponencial de x aqui, então o resultado da derivada, da função exponencial, se a função é exponencial, qual a sua derivada? É ela mesma. Então isso é bem legal, quando você busca situações físicas, onde a variação da função, quando você calcula ela, de acordo com 4, de acordo com, se você calcula uma variação, um incremento para mais ou para menos, e tende ele a zero, e se nessa situação, o valor dessa variação, for a própria função, então, essa função, esse fenômeno, será descrito, por uma função do tipo exponencial, então a função é exponencial de x, a sua derivada, nós acabamos de mostrar, que a derivada dela, é a própria exponencial, de acordo com 10. E o log, a mesma ideia, então se você tem a função agora, g de x, log natural de x, você vai aplicar a definição 12, e aí quando você aplica a definição 12, onde tem x, eu vou substituir por x mais delta x, então fica log de x mais delta x, menos log de x, dividido por delta x, quando o limite, quando delta x tende a zero. E aí eu vou fatorar aqui, eu vou colocar, aqui, 1 sobre delta x para frente, vai ficar log, o log da diferença, então o log da diferença, é o log da razão, então vai ficar esse termo aqui, dividido por x, então fica x dividido por x, vai dar 1, mais delta x dividido por x, eu repito esse resultado. Então fica limite, quando delta x tende a zero, desse valor aqui, de 1 sobre delta x na frente, log natural de 1 mais delta x sobre x, aí de novo, eu vou aplicar uma mudança de variável, vou chamar de u, toda essa fração aqui, delta x sobre x, e aí quando eu faço isso, eu vou isolar delta x, delta x vai ser u vezes x, então com esse resultado, eu vou substituir aqui, e vai se chamar de u, e aonde tem delta x, eu vou substituir u vezes x, e aí quando eu faço isso, então vai ficar a derivada da função g de x 12, igual limite, quando? Quando delta x tender a zero, o u vai a zero também, então fica 1 sobre delta x, é u vezes x, log natural de 1 mais u, e aí de novo, o que você vai fazer? 1 sobre x, nada tem a ver com u, então eu posso fatorar, colocá-la passando por cima do limite, fica aqui fora, fica o limite quando u tende a zero, do log natural de 1 mais u, 1 sobre u multiplicando log, de novo aplica a propriedade do log, onde eu posso pegar esse 1 sobre u, que está multiplicando, e colocar no expoente do logaritmo, então fica o limite quando u tende a zero, do log de 1 mais u, esse 1 sobre u, vem aqui para o expoente, e aí de novo, esse limite vai atuar dentro do logaritmo, dentro do logaritmo, isso aqui vai dar o logaritmo fundamental, que é o número neperiano, então fica 1 sobre x, log natural de e, log natural de e vai dar 1, o resultado é 1 sobre x, ou seja, se a função for o logaritmo de x, qual é a sua derivada? vai ser 1 sobre x, então esse resultado é bem interessante, quando você acompanha um pouco da história, desses resultados, é um resultado bastante intrigante, quando foi estudado, a chamada quadratura da hipérbole, a quadratura da hipérbole, a hipérbole é uma função, que é descrita, basicamente lá, a forma da curva é muito parecida com a lei de Coulomb, só que a lei de Coulomb é 1 sobre x quadrado, então aquilo é uma hipérbole também, então um tipo de hipérbole é 1 sobre x, lá também dos resultados, lá da gravitação, os tipos de trajetórias possíveis, é uma das cônicas lá, desse resultado, a hipérbole, então 1 sobre x é uma hipérbole, então quando você estuda a quadratura da hipérbole, que é basicamente calcular a área abaixo da curva, você percebe que, se você integra esse resultado, a integral de 1 sobre x, vai dar a função do tipo logarítmica, então quando você acompanha um pouco da história, então isso é um resultado bem interessante, quando se estudou a quadratura, calcular a área abaixo da curva da hipérbole, você obtinha a função do tipo log, bem legal também, quando você estuda outras situações, tipo as espirais, a espiral logarítmica, ela tem uma sutileza bem interessante, uma aplicação muito bonita, que quando você amplia ou diminui a curva, perdão, a forma das conchas, das carapaças, dos certos moluscos, você percebe que o tamanho, a forma não muda, quando você aumenta ou diminui de tamanho, então isso é uma característica bem interessante, a função é preservada, a espiral logarítmica, ela tem uma associação muito bonita com o número de ouro, então tem um resultado bem interessante de se discutir. Então pessoal, nós vimos aqui em resumo, tanto a função exponencial quanto o log, as suas derivadas, como é que você determina, usa aí um pouco de limite, um pouco de mudança de variável, e os limites fundamentais, que nós vimos até então, os limites fundamentais aqui, na observação desse resultado, nós vimos que os limites fundamentais mais importantes aqui, depois do resultado 18, 18 é o limite quando u tende a zero, de 1 mais u, 1 mais u elevado a 1 sobre u, ele é equivalente ao limite quando x tende a infinito, se você trocar u por 1 sobre x, você vai mostrar aqui, o limite quando u tende a zero, o x vai tende a infinito, então esses dois limites são idênticos, e o resultado dele é o número neperiano, ou o número de óleo, que é aproximadamente 2,7, 18 e por aí vai, é um número irracional, é um número infinito aí, beleza? Então pessoal, se você gostou dessa aula, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, e até mais na próxima aula, tudo bom, bons estudos aí para todos, e até mais!